Essa nova fase de vida aí, um país diferente, com culturas diferentes e muita paisagem. Como vocês estão vendo aí, não dá pra plantar feijão, não dá pra plantar milho. O pessoal faz turismo nas montanhas, porque isso aí enche de neve. No inverno isso aí é muita neve. Só sobe com carro preparado, gente despreparada, Carlos 4x4. É muito difícil subir aí fora de época de verão, sem um veículo apropriado. Lugar bonito, lugar tranquilo, sossego. Não existe coisas que dizem assim, nossa, isso aqui não presta. Porque o verão é quente e o inverno é frio. É bem relativo, né? Como se diz. A única diferença é que é um país com uma cultura... É um pouco, um pouco não, né? Bem diferente da cultura brasileira. Algumas coisas boas, algumas coisas não tão boas. Mas, no geral, é um dos melhores países do mundo pra se viver. Eu prefiro muito aqui na Suíça do que Estados Unidos. Outro lugar do mundo, embora não conheça, não tenha assim. Mas a minha sensação de conhecer mesmo e gostar, gosto daqui. Tá bom? Estamos descendo aqui, como vocês podem ver, uma estradinha bastante estreita com paredões rochosos. E é um vale, né? Um vale alto pra caramba. A gente tá descendo aí de uma altura de 2.500 metros, praticamente do nível do mar. Descendo com extensões longas. E vocês vão ver, aqui nesse finalzinho, onde eu vou estar parando ali o carro, é um estacionamento grande pra ônibus, pra carro, tudo. Onde se vem no inverno muito turista pra prática de esqui, snowboard, que faz aquelas pranchas lá. Ah, esses esportes de neve e verão. Essas árvores aí são típicos pinheiros aí dos Alpes. Tem tudo... Essas vegetações são vegetação alpina, né? É, alpina. Alpina, é. E algumas morrem no inverno e outras permanecem vivas. E tem essa metamorfose aí que ela se regenera muito rápido do inverno pro outro. No verão pro outro. Então é muito bonito. Essa paisagem tem uma mudança constante. É um pouco, às vezes, chato. O pessoal não gostar, assim, desses vídeos aí. Mas é o que temos pra hoje aí. Pra mim é um prazer mostrar pra vocês, apresentar um pouco desse país. E sempre ficar contando alguma coisa. Nesse caso aí, não tem muito o que falar. São só paisagens e não tem o que dizer muito. A graça do vídeo tá na vista das paisagens. Se é que alguém gosta disso, de paisagem, tem curiosidade, é bom conhecer. Esses lugares tem épocas específicas pra você visitar. Épocas do ano que você pode ir, pode ir. Ei! Abrição de boca. Olha aí, ó. Um maquinário. Tem todo um procedimento e um calendário específico pra visita, né? Porque no inverno tem que estar muito preparado pra encarar essas montanhas. Porque você vira tudo gelo, gelo, avalanche e muito mais coisa. Vocês devem estar vendo o reflexo ali dos cachorrinhos no vidro, né? Olha lá, bonitinho. Estão deitadinhos no chão, ó. Estão cansados. Já brincaram o dia inteiro. São dois Jack Huffes, ó. Tio Rie. Estão dormindo. Vamos descer, então. Vamos descer que vocês vão vir. Galera, estou adorando mostrar pra vocês essas paisagens. Espero que vocês também curtam. E eu não sei. Às vezes tem que falar alguma coisa e só encher linguiça que não diz o outro. Mas pra mim o importante é registrar e salvar e mostrar essas imagens bonitas pra vocês. Um dia de sol. A estrada é bem sinuosa. Bastante curva. Pouco movimento nesse horário já estava. E é muito bonito você conseguir ver lá dos Alpes, a parte de baixo das cidadinhas. E depois você ir voltando e descendo e chegando até lá. Olha pra vocês verem como eles usam muito esses... Cerca de pedra, né? Murinho de pedra. Isso aí tem muito também no Rio Grande do Sul. Nos Pampas Gaúchos. Que também são colonizados pelos europeus. Você vê muito essas muretinhas no meio do espaço feito de pedra. Isso aí é muito antigo. Aqui, ó. Que eu tô falando pra vocês. Esse estacionamento aí embaixo, aí, ó. É tudo pra... Pra época de... Aí, ó. Aqui, ó. Aí mesmo. Tudo sem empate, né? Pra época de inverno, né? Pra prática de esporte. Tem muito equipamento que é utilizado simplesmente pro inverno. Tô ouvindo lá, ó. Tem um tratorzinho lá na frente. Esse pessoal trabalha e vive em função do inverno, da neve, do turismo. Vamos sair daqui, ó. Tem hotéis. Os hotéis aí não são tão caros assim. E muito turista. Que vem o ano todo. Tanto na época do inverno que nem na época do verão. Essa cidade aí, ó. Eu não sei se eu não me perdi nos vídeos. Eu tô postando com a sequência meio errada, mas... Também não importa. O importante é que o pessoal consiga assistir os vídeos. E ver as paisagens. Olha, ó. Muito legal. Aqui vocês vão ver depois na sequência dos vídeos. Um chalé verdadeiro. Chalé original. O chalé é suíço mesmo. Na montanha. Vai ter uma visão, assim, muito bonita da parte de frente. De uma montanha, frente pra outra. Onde a gente consegue ver bem o chalé. Esses chalés aí, na maioria, são alugados pra turista. Outros moram pessoas também. E convivem, né? Em sociedade ali. O pessoal que sai da cidade. Tem casa na montanha. Tem chalé na montanha. Então tem uma diversidade. Eu quero ver se eu consigo vir no inverno aqui. Pra mostrar pra vocês como isso fica no inverno. Olha essas igrejas lá em cima. Como são góticas, antigas. É diferente. É imponente pela sua construção. Olha como são esses chalés aí. Essas florzinhas aí. Gerânio, né? Símbolo da Suíça. Hortência, gerânio. Sei lá. Acho que é isso aí. Olha como é tudo feito com madeira. E se mantém. Curto pra vocês verem. Olha que lugar bonito, gente. Não tem como não gostar, né? Essas construções. Galerinha, acompanhe. O próximo vídeo vai ter outro vídeo amanhã. Todo dia tem postagem de vídeo. Todos os dias. E pra você não perder nenhum, você clica no sininho. Aquele sininho que tem ali embaixo no YouTube. Se inscreva no canal. Que é muito importante você se inscrever. Comentar. Divulgue. Pergunte. E conheça a Suíça. Já que não tem outra coisa pra fazer. Vamos conhecendo aí. Vendo esses lugares bonitos aí. Que eu faço com tanto carinho pra vocês verem aí. Tá bom? Agradeço a todo mundo que tá inscrito. Agradeço a todo mundo que comparece todo dia aí no canal. E um abraço pra vocês aí. Tudo bom. Lembrando que a gravação foi feita após o vídeo. Tá bom? Então foi feito o vídeo. Depois foi feita...